Quero você Quero dizer O mundo inteiro Quero você Quero você No teu olhar A viagem Amor e paz Alguma visão Sorrisos no céu Magia e paixão Quero você Quero te ver Seu carinho Quero você Quero viver Ser teu caminho Quero você Quero dizer Pro mundo inteiro Quero você Quero você Quero você Lua em mim, um sol de emoção, meu amanhecer Quero você, quero te ver, ter seu carinho Quero você, quero viver, ser teu caminho Quero você, quero dizer pro mundo inteiro Quero você, quero você Quero você, quero te ver, ter seu carinho Quero você, quero viver, ser teu caminho Quero você, quero dizer pro mundo inteiro Quero você, quero você Vinha noite, quero ser teu amor Vinha noite, quero ser teu amor Quero você, quero dizer pro mundo inteiro Obrigado.